Essa noite eu estou pensando em você Sinto que não vou conseguir nem dormir se eu não te ver É tão grande o desejo de te encontrar A sua ausência me deu um nó e eu não consigo desatar Eu sei que daria tudo de mim pra outra vez ter você aqui E sentir o seu corpo junto ao meu Porque o meu coração está amando o meu coração Só que é você que eu mais preciso para me completar É que o meu coração está amando o meu coração Só que é você E o que eu mais preciso para me completar É poder te amar É tão grande o desejo de te encontrar A sua ausência me deu um nó Eu não consigo desatar Eu sei que daria tudo de mim pra outra vez ter você aqui E sentir o seu corpo junto ao meu Eu, o meu coração está amando o meu coração Só que é você E o que eu mais preciso para me completar É que o meu coração está amando o meu coração Só que é você E o que eu mais preciso para me completar É poder te amar É poder te amar